A questão é que Paulo Fonseca já tinha adivinhado isto. Aconteceu uma vez, aconteceu duas e a terceira foi de vez. Paulo Fonseca tinha pedido à sua equipa para sair a jogar, mas para não arriscar. E pela terceira vez a equipa arriscou, o Benfica apareceu no alto. A bola sobrou para Mitroglu, desta vez com o pé esquerdo, com o seu melhor pé. Fez mesmo o gol. E depois, vejam lá como os anjos das coisas, foi festejar para as barbas do Barbas. Mitroglu a festejar com o conhecido adepto do Benfica. Golo de pé esquerdo, ainda ligava o golo. Costas, Mitroglu, já tinha dito nas últimas 10 jornadas, marcou 11 gols em 9 jogos. Volta a marcar, tem agora, vai tentar marcar em dia de aniversário, Jonas. Aí está o rei do golo, Jonas. Jogador extraordinário, sensacional. Pez em eslã, partiu. Bateu, está lá dentro. É golo. Golo do Benfica. Marca o rei do golo, Jonas. Na luta pela Batador. Marca de penalti. O Benfica verso por 2-0, com 37 minutos. É, muito bem marcado o penalti. Eu creio, e analisando este lance, a primeira abordagem da Adré Pinto é muito, é correta. É colocando as mãos atrás, atrás do seu corpo, em estado, dá para ver na repetição. Mas depois, quando abre os braços, a bola acaba por tocar no seu braço direito. É, parece difícil, a bola vai, vai. O Benfica nesta temporada. E ganha por dois, já era um dado, que é uma equipa no infarto deste campeonato. Agora Pizzi atirou, o goloooool! Sensacional! Que grande momento do futebol! Pizzi foi para ali afora, chutou, marcou, a luz foi abaixo. Que grande momento do Pizzi! Magnífico golo do transbordetano de uma gança. E o Estádio da Luz está ao rubro 3-0 para o Benfica. E mais uma vez, uma movimentação perfeita de Mitraldo a arrastar a defesa. E depois Pizzi a colocar a bola direitinha ao canto inferior direita de uma baliza que pareceu crescer perante os braços de Mateus. Um grande golo, justiado de forma eufórica e completamente louca por todos os jogadores do Benfica. Eles multiplicaram-se por todo o malvado e foram despejar com os adeptos. Que loucura o Estádio da Luz. Está uma loucura ligada à corrente com o 3-0. É um resultado demasiado pesado para o Braga. Vale a pena dizer. Mas é um Benfica, depois de um zero, com patinante controlador do jogo, muito forte nesta fase. E aí está ele, Eliseu. De sete anos no estrangeiro, como para a segunda época no Benfica. Caetano a fazer também uma boa segunda parte. Grande passo lá fora do jogo de jonas. Atenção, Benfica, ponta para Mitraldo, tenta o golo. Faz o passo Mitraldo, não marcou. Agora sim, atirou. Está lá dentro. Bom, Benfica, marca, marca, Costas Mitroglou. Mitroglou, mais um do grego, mas é uma jogada sensacional do rei de golo, do aniversariante, Jonas, que não foi egoísta. É, foi Jonas que deu o golo a Mitroglou, segundo golo do grego, e que festa vai aqui no Topo Sul, com todos os jogadores unidos a festejarem o quarto do Benfica. É, mas ali muito bem. Nico Gaitan, com a parte fora do pé, a fazer um passe fantástico para Jonas. Depois encontra ali uma autostrada do lado direito, onde Bayern acabou por ser batido, e depois Mitroglou quase complica, mas em última instância acaba por fazer o golo. o segundo da sua autoria, pessoal, nesta partida, e o Benfica com o quarto golo. Se não selou a partida, estará muito perto. Realmente o Braga, seus erros defensivos, tem pago muito caro. Magnífico o trabalho dos olhos. E a festa foi tremenda, João Martins. E atenção ao livre. Livre e de livre é que o Benfica ainda não marcou. Talvez chamarem-os, e vai ele. O remate. GOLO! Estola, tenta, golo! Formidável, fulminante, sensacional! O ponta-pé do grego de Patras, Samaris, indefensável para Mateus, e aí vai o Amarita, 5-0, o bicampeão, o líder do campeonato, a máquina de golos, está aqui. E vão 5 golos do Benfica, 3 deles gregos, bem-se pode dizer, que é uma verdadeira tragédia grega para o Braga, 2 de Mitroglou, agora 1 de Samaris, e vão 5. E o Benfica já está a vencer, então, por 5 a 0 ao Braga. É o primeiro golo de livre direto que o Benfica marca neste campeonato, e que golo de Samaris, que nos seus bons tempos, na Grécia, no Olympiakos, e não só, marcava de livre muitos golos, era especialista, e aqui faz um golo soberbo, o grego de 26 anos. na Grécia,